E é por causa de uma porção de idiota fazendo merda pelo outro na motocicleta Que a maioria dos motociclistas ganha essa fama negativa E você, eu, acabamos ganhando essa fama negativa Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil Duas Rodas Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, dicas de viagem, pilotagem defensiva, review de produtos e acessórios para você e para sua moto Além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e claro, deixe seu comentário Já aqui, como eu sempre falo, comentários de vocês fomentam vídeos bacanas, comecei aqui Bom pessoal, o papo hoje é importante, o papo hoje é sério, mas o papo é um pouco mais direcionado para aqueles idiotas que fazem merda pilotando motocicleta Esse papo que eu estou falando com vocês, não é para você que pilota tranquilo, que você é um piloto consciente Que você pega a motocicleta, conduz ela de forma segura, conduz ela de forma correta Esse papo aqui é um papo um pouco mais voltado para aquela galera lá que não sabe pilotar motocicleta E mesmo que sabe, insiste em fazer besteira, colocando a própria vida em risco E a vida de outras pessoas que nada tem a ver com as besteiras que ele está fazendo em risco Mas vamos contextualizar um pouco aqui Nós motociclistas ao longo dos anos, conquistamos uma má reputação, certo? Isso é fato, isso é nítido, isso é notório Mesmo quem não gosta, é obrigado a admitir que isso é verdade Frequentemente nós somos acusados, acusados mesmo, tá? De sermos estúpidos, imprudentes, negligentes, irresponsáveis, descuidados, etc, etc, etc Existe um pequeno grupo de motociclistas ali, de imprudentes Eu não vou nem chamar de motociclistas, tá? Porque é até uma ofensa Tem uma minoria ali de condutores de motocicletas Que insistem em fazer besteira Conduzindo motocicleta como se fossem invencíveis Como se fossem o super-homem Como se fossem decolar Esquecem que tem mais alguém ali na pista com ele É só ele e nada mais O mundo é deles e acabou E por causa dessa pequena minoria A grande maioria leva a fama negativa Isso é verdade E essa pequena minoria anda na rua, nas estradas, nas vias De forma alucinada, como esses daí, ó Pessoal, uma coisa importante aqui ressaltar Esses idiotas, tá? Eu vou chamar assim de pessoas que pilotam dessa forma De forma imprudente, de forma alucinada Eles estão cheios na internet Como um produtor de conteúdo aqui pro YouTube Eu tenho que fazer uma meia-culpa também Faz parte da responsabilidade de quem produz conteúdo no YouTube Tentar, de certa forma, educar Tentar, de certa forma, orientar Tentar, de certa forma, mostrar a forma mais correta Que aquilo que tá sendo falado Tá sendo apresentado É errado Aquela pilotagem alucinada Ela é errada Sabe por quê? Você pega uma pessoa que acabou de sair agora da autoescola Acabou de tirar sua habilitação Se ela for tentar reproduzir isso ali na rua Ela vai morrer E aí, o que vai ser dito? Ah, a culpa foi daquela pessoa que pegou e andou voado Mas aquela pessoa que andou voado de forma imprudente De forma alucinada Ela fez copiando o cara da internet Porque ela viu que era fácil fazer aquilo Achou bacana E resolveu imitar E aí, consequência O cara da internet continua fazendo merda Falando merda Apresentando merda E ela que foi tentar reproduzir Fazer a mesma coisa Tá morta Ou então com alguma deficiência física permanente Por quê? Porque ela foi seguir aquela orientação errada Nós, produtores de conteúdo pra internet Especificamente para o YouTube Temos uma responsabilidade muito grande Uma responsabilidade com o que fazemos Com o que mostramos Com o que apresentamos Com o que orientamos Quem tá do outro lado Por que eu digo isso? São poucos os canais Acima de 100 mil inscritos Voltado para o motociclismo Que tem aquela preocupação Sobre a orientação no trânsito Para o motociclista Agora você sabe por que Eles crescem? Porque é mais importante A curtida O like O gostei Do que a preocupação Com a orientação Sobre a segurança Por um motociclismo Então fala pra mim Qual é mais fácil Mostrar pra um camarada Que tá assistindo um vídeo Como fritar um bacon No escapamento da motocicleta Ou mostrar pra ele Como fazer um percurso Num procedimento de autoescola Corretamente Hum? Qual é mais fácil Qual é mais simples Qual que dá mais audiência Mostrar como empinar a motocicleta Numa via cheia de gente Com perigo Carro, criança Pessoas atravessando Pra um lado e pro outro Ou mostrar como deve ser O procedimento de um socorro No caso de um motociclista Com fratura exposta Hum? Vocês entendem agora Como é mais fácil Você deseducar Deseducar do que você educar E pessoal A desinformação Ela tá aí Com um, dois, três No máximo quatro cliques Você consegue encontrar informação Ou melhor A desinformação Ela tá aí ao seu alcance Claro que guardado Todas as proporções O que eu tento trazer O que eu tento mostrar O que eu tento explicar Aqui no canal É trazer a informação Não a desinformação Isso aí já tem de montão Pra quem tá aprendendo a andar de moto Pra quem quer tirar habilitação Eu tenho conteúdo Pra quem quer aprender Aprimorar as técnicas de pilotagem Eu também tenho conteúdo Pra quem busca informação importante Sobre o mundo do motociclismo Eu tenho conteúdo Inclusive eu tenho um site www.brasilduasrodas.com Pra quem busca informação Sobre produtos e acessórios Sobre o mundo do motociclismo Seja pra você Seja pra sua moto Eu tenho conteúdo aqui no canal Inclusive eu sempre deixo Minhas referências aqui na descrição Pra quem busca fazer a primeira viagem Ou quer fazer aquela viagem De motocicleta Eu também tenho conteúdo aqui no canal Inclusive eu disponibilizo gratuitamente A planilha completa De planejamento de viagem Que o link também vai estar Aqui na descrição Aqui embaixo Fora todo esse conteúdo Todas essas informações Que eu tenho aqui no canal Que eu apresento pra vocês Tem o meu ebook Que eu comercializo Que é o Guia Completo De Cuidados Indispensáveis Pra sua motocicleta Que o link também Sempre eu deixo na descrição Então pessoal Mesmo sendo um canal pequeno Eu sempre procuro trazer informação Que agregue conhecimento Que agregue conteúdo Pra vocês Principalmente pra aqueles Que estão começando agora No mundo do motociclismo Então pessoal Tira da mente de vocês Da cabeça de vocês A ideia de que Você precisa ter uma moto Grande Que você precisa ter uma moto Potente De mil Mil e duzentas cilindradas Pra poder se divertir Que você precisa ter uma moto Nova Pra poder curtir Pra poder dar seu rolé Nós cariocas falamos rolé Não rolé Que você precisa ter uma moto Potente Pra dar seu rolé Você não precisa ter uma moto Zero quilômetro Pra fazer isso E muito menos Você precisa colocar sua vida em risco Pilotando em alta velocidade De forma agressiva De forma perigosa Pra poder se divertir Você não precisa pilotar Como um idiota Então pessoal Bota na cabeça de vocês Que nem tudo que você vê na internet Nem tudo que você assiste Que você lê Que você acompanha na internet É execuível Ou seja Que pode ser executado Algumas coisas Você pode E você deve executar Outras coisas Eu falo pra vocês passarem longe Vocês passarem distante Eu vou dar três dicas aqui pra você Pra quando você vê Determinados tipos de conteúdo Vocês aprenderem A ter aquela real noção Se aquilo vale ou não A pena pra vocês Se vale a pena Consumir aquele tipo de conteúdo Ou não Principalmente Se aquilo vai agregar pra você Alguma informação Alguma coisa que vale a pena São três dicas simples Então a primeira dica Que eu dou pra vocês aqui É duvidar de certas informações Que são apresentadas Se alguém aparecer nas redes sociais Na internet Dizendo que você vai ser um piloto experiente Você vai pilotar maravilhosamente bem Do dia pra noite Do vídeo e dessa informação Se você não tem certeza Que aquela informação Que tá sendo apresentada pra você É informação verídica É uma informação concreta Então você também deve duvidar Desse tipo de informação A segunda dica que eu dou pra vocês É criticar Quando eu falo criticar Eu tô falando pra você Motociclista Que tá começando agora No mundo do motociclismo Ou você já é experiente Fazer uma análise crítica Daquilo que tá sendo apresentado Então se eu apresento Um conteúdo pra você Cabe você Como uma pessoa consciente Racional Analisar e fazer uma análise crítica Poxa O que ele apresentou É bacana Não O que ele apresentou Não é bacana Vale a pena Não vale a pena Então você tá fazendo Uma análise crítica Daquilo que tá sendo apresentado Pra você E você não tá absorvendo A informação como um para-raio Você tá recebendo informação E na sua mente Você tá fazendo análise crítica Se aquilo é positivo Ou não Pra você e pra sua vida E pra finalizar A última dica que eu dou pra vocês É que é a determinação Quando eu falo determinar Eu puxo o lado verbo determinado Então você vai determinar Se o que eu falei pra você É algo que você vai inserir No seu cotidiano Na sua vida Ou não Então eu determino Eu quero isso Eu não quero isso Eu vou fazer Não vou fazer Então você determinou Se aquilo vale a pena Pra sua vida Ou não Você é que escolhe Fazer ou não Determinadas ações Na sua vida A questão da escolha Ela é exclusivamente sua É você que determina Se vai pegar motocicleta Vai pilotar igual maluco Igual idiota Porque quando você pilota Dessa forma Totalmente displicente Totalmente maluca Alucinada Você também é responsável Por determinar o seu fim Em caso de um acidente Entende o grau de responsabilidade Que você tem Quando você toma Determinadas atitudes Quando você determina Quando você vai fazer alguma coisa E essa é as três dicas Que eu quero passar pra você Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Pro canal Brasil Duas Rodas Se você gostou do conteúdo Então por favor Já se inscreve no canal Passei o vídeo inteiro Com a caneta na mão Gesticulando Porque eu tava fazendo Uma anotação aqui E acabei esquecendo E falando Gesticulando Dá aquele joinha Porque aquele joinha É bacana Porque sinaliza pro YouTube Que o vídeo é relevante E o YouTube Propaga o vídeo Pra toda a plataforma Claro Deixe o comentário de vocês Porque o comentário de vocês Fomenta vídeos bacanas Como esse aqui Pessoal já está no ar O blog do Brasil Duas Rodas www.brasildoasrodas.com E você também consegue Encontrar o ebook Guia completo De cuidados indispensáveis Pra sua motocicleta Lá no link Guiacompleto.obrasildoasrodas.com Guiacompleto.obrasildoasrodas.com Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau